Nós vamos direto agora para a Zona Oeste de Ribeirão com a Raquel Ribeiro para saber qual o cenário nos supermercados antes do lockdown que inicia amanhã. Boa noite Raquel, qual a movimentação então agora aí nessa véspera de lockdown? Olá Pussy, boa noite para você, boa noite a todos. Foi muito movimentada depois desse anúncio do lockdown. As pessoas vieram para os estabelecimentos comerciais, para os supermercados para encher a dispensa com medo de que esses produtos faltem. Mas segundo os comerciantes, esses produtos já começaram a acabar. E nesse momento nós estamos aqui em um desses supermercados que fica aqui na rua Monte Alegre, com a Avenida Antônio Helena Zerrener. As pessoas vocês podem ver nesse momento já na fila, uma fila quilométrica aqui também. Filas foram registradas em vários pontos da cidade de Ribeirão Preto. O morador ficou com medo, mas olha só a aglomeração que foi gerada. Eu acho que a prefeitura não esperava tanto transtorno assim, das pessoas ficarem com medo de ficarem sem o alimento essencial. Até os comerciantes, Pussy, afirmaram que não sabiam que os comércios iam funcionar até as 22 horas. Você veio fazer a compra já com medo de que falte o alimento? Boa noite. Sim, a gente tem que correr atrás. Infelizmente a gente foi movizado ao meio dia que isso ia acontecer. De repente parar tudo, a população tem que correr atrás. Você saiu do trabalho e já veio para cá? Sim, a gente tem que sair do trabalho e correr atrás. A gente tem que vir. Não tem como. Está todo mundo aí. Já disse que estão acabando os alimentos aí dentro. São cinco dias que as pessoas vão ficar em lockdown. Começa amanhã e vai até o próximo domingo. Todos os alimentos poderão ser pedidos somente através de delivery. Enquanto isso, o morador aqui já esperando na fila cerca de 20, 30 minutos. Pussy, é com você. Daqui a pouco, então, mais informações ao vivo com a Raquel Ribeiro. Obrigado, Raquel. Voltamos ao vivo com a Raquel Ribeiro, que acompanha aí a movimentação do Ribeirão Pretano nessa véspera de lockdown. O movimento continua, né, Raquel? Olá, Pussy. Estamos de volta aqui em frente a esse supermercado. E como você disse, o movimento continua e a fila só aumenta. Olha só essa fila que só aumenta. O pessoal chegando, saiu do trabalho agora depois das 18 horas. Procura o supermercado. As pessoas, muitas pessoas aqui também relatam a preocupação com os preços dos alimentos, tá? Desses alimentos faltarem nos próximos dias, mesmo depois que terminar o domingo de lockdown. E pessoas vindo com as famílias pra comprar. Tá um pouco preocupado com os valores? Também foi pego de surpresa? Vai ter que usar o cartão de crédito? Boa noite. Tá, tá bem difícil a coisa. A coisa tá bem difícil aí. Não sei se isso aí vai resolver, não, mas... Fazer o que, né? Tem que ir. O morador fica até meio perdido também. A gente vê no semblante a tristeza das pessoas que foram pegas de surpresa. Porque uma compra, ela não fica barata. As pessoas aqui, então, aguardando. Muitas também, em vários locais de Ribeirão Preto, não respeitaram o distanciamento, que é cerca de dois metros. As aglomerações foram imensas na cidade hoje. Tudo isso pra que o cidadão enchesse, então, a dispensa. Nós conversamos com a polícia militar também hoje à tarde. O tenente responsável, então, por essas ocorrências, informou que não ficou constatado nenhum arrastão e nenhum saqueamento aí, nenhum saque nesses supermercados, tá? Então, só pra deixar claro, houve, sim, alguns tumultos nas filas, filas quilométricas, mas que não interferiram, então, no funcionamento. E a gente continua, o Jornal da Clube continua com toda essa cobertura na primeira edição amanhã. Ana Pulse, é com você. O pessoal tentando aí abastecer as casas antes do lockdown de amanhã. Obrigado pelas suas informações, Raquel.